Oi, gente! Como vocês sabem, eu estou participando do Desafio Méliuz. E o segundo vídeo desse desafio é um vídeo muito legal, um tema bem legal, que é um tema social. É uma ação muito bonita, acho que é um tema bem legal pra gente poder fazer, principalmente nessa época do ano. Porque Natal a gente só pensa em comprar presente, em comprar, em dar presente pras outras pessoas. Mas a gente esquece também que tem muita gente aí que não tem nada. Oi, gente! Hoje eu vim aqui na casa do Caillet. Ele separou roupa também pra zoar. Tá uma chuva danada, então... Tô esperando ele chegar aqui com as roupas. Tô brigando aqui com o guarda-chuva. Não sei se eu seguro o guarda-chuva ou se eu seguro a caixa. Vamos botar dentro do carro. Legal, a gente poder contar com as pessoas, né, gente? E a gente vê, assim, que o mínimo que a gente faz é muito pra outras pessoas. E toda hora tu diz assim... A louca, caramba, do vídeo, sozinha, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de chá. Hoje a Paola também levou roupa lá pra faculdade. Legal, todo mundo ajudando. Ups, caiu. Estamos aqui em resenha de hoje. Hoje eu vim aqui na casa da minha mãe, hoje, separar mais roupas pra gente doar. Pegar a roupa da mamãe pra doar. Vai segurando aí, mãe. Separa as roupas, mamãe. Roupas. Então é isso. Daqui a pouco a gente vai lá doar. Vem, mãe. Dá tchau. Tchau. Ah, obrigada. Dá um abraço. Ah, mãe. Muito amor. Tchau. Dá tchau. Tchau. Gente, a gente tá aqui hoje na ONG Avas. A gente veio aqui trazer as roupas de doação que a gente recebeu. Muito obrigada a todos vocês que ajudaram. Pra quem não conhece, a ONG Avas é uma ONG que fica aqui em Resende, no bairro Paraíso. E é uma ONG muito séria. Ela faz evento beneficente pra crianças, pra adultos, auxilia em asilo. E ela possui um cadastro de todas essas famílias que ela ajuda e presta conta de tudo isso. Isso é muito importante. Então, quem quiser ajudar, eu vou deixar aqui embaixo o perfil da Angela Campo. Entre em contato com ela, porque ela precisa de muitas coisas. Inclusive, agora, ela tá fazendo uma campanha pra um asilo da cidade de Queluz, no interior de São Paulo. Que tá precisando de produtos de limpeza. Então, quem puder ajudar, entre em contato com ela. Às vezes, o mínimo que você tem em casa, você ajuda muito. Às vezes, a gente acha, ah, é só uma coisa. Ah, eu só tenho uma roupa. Ah, eu só tenho, sei lá, um detergente. Qualquer coisa que você puder ajudar. E é isso. Então, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo. Vote lá no site da Melius, que você vai me ajudar bastante. Um beijo. Até domingo que vem. Tchau. Tchau. Tchau.